Fala galera, beleza? Estamos aqui com a nossa aula de número 13, né? Na onde a gente vai falar sobre chopeira, CO2, pogemix, barril, aquela parafernália toda, né? Que todo cervejeiro ama ter, né? Pra poder tirar a sua cerveja na pressão, aonde é muito mais fácil, muito mais gostoso, a sua cerveja fica muito mais apresentável, né? E é muito mais legal, né? Bora lá ver? Na aula de hoje, então, né galera, a gente ficou de falar aí, ó, de chopeira, CO2, pogemix, tá? Então vamos começar falando do CO2, né? Uma dúvida que muita gente me pergunta. Rodrigo, quanto que eu gasto de CO2 pra poder, né, usar na minha cerveja? Galera, é o seguinte, pra você fazer um barril de 50 litros, tá? Pra você carbonatar e beber ele, normalmente você gasta uma média de 500 gramas de CO2, tá? Então, como que eu escolho qual cilindro de CO2 eu quero comprar, né? Por exemplo, eu tenho um aqui na minha mão, ó, de 800 gramas, né? E ali, ó, a gente tem um de 6 quilos, tá? Então eu acho que vai muito do que, pra que você quer usar, né? Se você quer só fazer água com gás aí na sua casa, ó, esse pequenininho aqui você vai usar por muito tempo. Agora, se você faz cerveja, né, faz bastante cerveja, e você quer fazer carbonatação forçada, eu recomendo você comprar o maior que você conseguir. Por quê? Porque você vai demorar mais tempo pra poder encher, tá? Porém, você vai ter esse trabalho aí de carregar, né? Carregar um cilindro grande é pesado pra caramba. Então, no meu caso aqui, ó, eu tenho o grandão pra poder usar aqui em casa, né? E o pequenininho pra eu poder levar pros lugares, né? Então eu coloco aqui, ó, 800 gramas dentro dele, e quando eu vou pra algum lugar, né, é só eu levar o meu pequenininho, tá bom? Então, eu acho que isso é muito de cervejeiro pra cervejeiro, né? Você escolher qual tamanho do cilindro você quer ter, tá bom? Então, esse daqui de 6 kg, você consegue carbonatar e beber 12 barris de 50 litros, né, galera? É muita coisa, tá? Então, por exemplo, eu que uso aqui, ó, o Pogimix de 20 litros, né? Dá muito Pogimix, galera. Dá pra mim fazer muitas receitas, né, com um cilindro de 6 kg de gás, tá bom? Então, você tem que escolher de acordo com o que você acha que vai usar, tá? Quanto menor você pegar, é mais leve, porém, vai acabar mais rápido, né? Quanto maior você pegar, é mais pesado, mas porém, vai durar mais, tá bom? O regulador, galera, ele costuma ter dois reloginhos, né, dois manômetros, na onde você marca a pressão que tem dentro do cilindro e a pressão que vai ficar no seu barril, no seu Pogimix, tá bom? Então, essa pressão é o seguinte. Como que eu sei que o meu cilindro de CO2 está acabando, galera? Não tem como saber por pressão, tá? Não tem como você olhar no reloginho aqui, ó, e falar assim, meu CO2 está acabando. Por quê? Porque ele marca a pressão, tá? Então, vamos supor, ele vai ficar marcando aqui, ó, 90 bar. Ele vai ficar 90 bar, galera, até o final do seu CO2. A hora que estiver faltando um golinho mesmo, que ele vai começar a baixar a pressão. Tá? Então, quando começar a baixar a pressão, cara, você pode saber que deve ter 100 gramas de gás dentro do seu cilindro, tá bom? Então, é por peso, tá bom? Então, quando o seu cilindro chegar na sua casa cheio, pesa ele e depois você pesa ele vazio, tá? Esse meu aqui, ó, não sei se vai estar dando para ver, mas eu até anotei ali, ó, ele pesa 16,3 kg vazio, tá? Então, se eu quiser saber quanto tem de gás aqui agora, é só eu pesar ele, tá? Ele pesa 16,3 gramas vazio, tá? Então, se eu pesar ele ali agora, eu sei quanto que eu tenho de gás ainda. Então, esse é o único meio de você saber quanto você tem de gás dentro do seu cilindro, tá bom? Mesma coisa esse daqui, ó. Eu anotei aqui no fundo, ó. Ele vazio, pesa 1,244 kg. Tá? Então, se eu for ali agora e pesar ele, eu sei quanto que tem de gás aqui dentro, tá bom? Então, esse é o único jeito de você saber. O reloginho só marca a pressão. Aqui no meio, né, a gente tem um regulador, onde você aumenta e diminui a pressão que vai ficar dentro do seu barril, tá bom? Isso aí é de acordo com o que você for usar. Meio bar, com bar, tá? Então, você regula de acordo com o que você precisa. Vamos falar da chopeira aqui agora, né, galera? Muita gente pergunta para mim, Rodrigo, qual que é a pressão que eu deixo para poder tirar na chopeira? Cara, não existe isso, tá? Qual a pressão? Vai de acordo com a carbonatação da sua cerveja. Se ela está uma cerveja muito carbonatada e você colocar, por exemplo, um bar e meio de pressão, vai ficar saindo muita espuma, tá? Vai ficar saindo muita espuma. Então, o que você pode fazer é, tirou a primeira, não está legal, tá? A chopeira já está na temperatura certa, tá? Porque a cerveja quente também espuma, né? Então, a chopeira já está na temperatura certa. Você tirou, está espumando muito, dá uma olhada e vê se não está muita pressão, tá? Por exemplo, essa minha aqui, ó, eu extraio nela a 0.5 bar, tá? Meio bar de pressão eu coloco para poder tirar nela. Ou seja, a mesma pressão que eu uso no meu Kigerator, tá bom? Então, vai muito do cervejeiro. Não tem esse negócio. Coloca tal que é essa pressão que você vai tirar. Não existe isso daí, galera. Vai de acordo com a breja, da carbonatação da breja, tá? De acordo com o seu equipamento. De repente, se a sua cerveja sai trincando, você consegue colocar uma pressão mais forte. De repente, a sua chopeira não é lá aquelas coisas, né? Só sai cerveja quente. Você tem que diminuir um pouco a pressão, senão vai espumar muito realmente. Mesmo que a sua cerveja não está muito carbonatada, né? Devido a ela estar quente, ela vai sair muita espuma no copo, tá? Então, isso daí você só vai pegar o jeito com o tempo, tá bom? E se a sua cerveja estiver muito carbonatada, né? Eu tenho um vídeo aí no canal ensinando você a fazer a descarbonatação, tá? Você tirar um pouco desse CO2, tá? Está lá no churrasco, de repente, meu Deus, está muito carbonatada. O que eu faço? Rapidinho ali, ó, com meia hora, você consegue estabilizar e tirar esse CO2, tá? Confere o vídeo lá no canal, que vale a pena. No QG Reto, galera, muita gente me faz a seguinte pergunta, né? Rodrigo, aquela mangueira que fica da torneira, até lá no posto de migs, até no barril, ela interfere em alguma coisa? Galera, interfere sim, tá? Mas é muito pouco, cara. Se você falar assim, a minha cerveja está espumando porque a minha mangueira está curta, cara, vai me desculpar, mas não é só isso não, tá? Provavelmente a sua cerveja está muito carbonatada, ou você tem uma torneira americana, né? Que não tem regulagem de pressão, tá? Alguma coisa está acontecendo. Se falar para mim que é só por causa da mangueira, eu não acredito não. Até porque eu tenho uma torneirinha baulock, né? Que você conecta, ó, direto aqui e você já tira aqui, ó. Ou seja, nem mangueira tem. Ela já sai do baulock direto para o copo, tá? E quando a cerveja está bem carbonatadinha, reguladinha certinho, você consegue tirar numa boa, tá? Nem mangueira tem. Então, a mangueira ajuda, atrapalha? Sim. Mas falar que é só por causa disso, não acredito não, tá bom? Tem que estar uma cerveja carbonatada certinho, vamos dizer assim, né? Aí você não vai ter erro. Falar aqui agora do Poj Mix, né? Galera, eu usava bastante barrigo aqui no canal. Porém, eu parei de usar por causa do seguinte. Eu acho, na minha opinião, né? Que o Poj Mix para o cervejeiro artesanal, cara, é muito mais legal, tá? A primeira coisa, né? Que eu sempre falo. Olha o tamanho da boca, tá? Então, fácil de você colocar a cerveja, fácil de você enfiar a sua mão, ó. Para poder fazer a limpeza, tá? Então, super recomendo, né? Poj Mix. Tanto que eu nem tenho mais barril aqui, galera, tá? E ele tem aqui, ó, conexões Baulock, tá? A conexão Baulock é como se fosse um engate rápido, né? Vou pegar aqui o meu CO2, ó. Então, esse aqui é um conector Baulock, tá? Eles costumam vir com cores diferenciadas, tá, galera? Esse branquinho aqui é o de gás e o preto é o de líquido. Aqui, mesma coisa, vem identificado, né? In significa entrada e out significa saída, tá bom? Então, entrada de gás, saída de líquido, tá bom? Então, ó, é só você puxar a travinha que tem aqui, apertar aqui, pronto, você já conectou, tá? É como se fosse um engate rápido. Existe também, galera, o modelo Pinlock, tá? Eu também não tenho aqui, ó, mas vou colocar uma imagem aí para vocês verem, tá bom? Esse daí, ó, é o Pinlock, ele é praticamente a mesma coisa, tá? Só que o dispositivo dele é diferente. Você vai conectar e vai rodar para poder travar, tá? Então, ele é um sistema mais antigo, né? Esse Baulock veio depois, na onde a gente tem um engate mais rápido, mais preciso. E agora, estou colocando para vocês verem aí, né? A imagem de um barril tipo S, tá? Tipo S é o padrão mais usado aqui no Brasil, né? Usado pelas cervejarias aí. Eles costumam vir travado, galera. Eu tenho um vídeo aqui no canal do Shopping ensinando a destravar ele, tá? Entra aí no canal e você aprende a destravar o barril para você poder abrir ele e jogar a sua cerveja. Porém, como eu disse, né? Olha o tamanho da boca do barril aí, ó. Você dificilmente vai conseguir lavar bem lavadinho, tá? Você tem que jogar água, chacoalhar. Dava um trabalhão do caramba. Então, eu parei de usar barril. Atualmente, estou usando o Pogimix. Achei bem melhor. E o barril, né? Você precisa de ter a válvula extratora, tá, galera? Essa daqui é a válvula extratora, na onde você engata no barril. É bem simplesinho, né? Você só vai conectar, girar, apertar e você engata no barril para poder fazer o sistema de injetar o gás e a saída do líquido, tá? Bem simplesinho também, tá? Já usei muito já aqui no canal. Se vocês entrarem nos vídeos mais antigos aí, vocês vão ver. Só que agora, né? Como eu disse, só estou usando o Pogimix. É isso aí, então, galera. A aula de hoje, né, foi só para mostrar um pouquinho aqui sobre chopeira, barril, Pogimix, Q-Gerator, CO2, tá? Só para ficar meio por dentro, né? A galera que acompanha o canal aí já deve ter visto bastante vídeo meu ensinando a fazer carbonatação forçada. Entra aí no canal que tem bastante vídeo legal. E depois a gente vai aprofundar um pouco mais nesse assunto, né? Nos últimos vídeos das nossas aulas, na onde a gente vai fazer aula prática, tá? Então, na aula prática, eu vou mostrar um pouco melhor, tá? Sobre o Pogimix e CO2, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.